Olá, queridas e queridos! Para quem não me conhece, me chamo Miss Blanche Page, o alter ego mais divo da dona desse canal, a Laiana Franco. Ela vai ensinar pra vocês como fazer essa franja inspirada na minha mãe pin-up, Betty Page. É claro que a franja de Mami's Betty era mesmo verdadeira, porque era cortada. A minha é falsa, porque a Laiana não quer cortar os cabelos. Se você quer aprender como fazer esse penteado super vintage, não saia daí que a Laiana vem aí! Oi, gente! Existem duas maneiras de fazer esse penteado e eu vou ensiná-los. Uma delas é utilizando essas esponjinhas, que você pode encontrar facilmente em lojas de acessórios pra cabelo ou até mesmo em sites como o AliExpress. Essa aqui era uma esponja pra fazer coque. Eu cortei, porque eu não encontrei a abertinha. E essa aqui é uma pra fazer coque também, só que ela tem um buraco no meio onde você enfia o cabelo, né? Prende, enrola. E o bom dela é que ela tem tipo um arame, um ferrinho por dentro que dá pra moldar ela do jeito que você quer. Tem uma pequena dela também. A outra forma de fazer é utilizando apenas os seus lindos cabelinhos. Eu vou começar pela maneira mais fácil, que é com as esponjinhas. Separe uma mecha de cabelo na frente da cabeça, assim, deixando a divisão arredondada. Prenda o resto do cabelo para não desorganizar o penteado. Escove bem essa mecha e encaixe desse jeito a ponta dela no meio da esponjinha de sua preferência. E comece a enrolar bem firme para baixo em direção à testa. Curve sua esponjinha Pegue um grampo e prenda as extremidades da esponja no cabelo. Agora distribua cuidadosamente o cabelo que você enrolou por toda a esponja, até ficar completamente coberta. Prenda as extremidades com mais grampos. Se você tem cabelinhos novos e rebeldes na frente da cabeça, assim como eu, se liga nesse Paranauê. Pega uma escova de dentes, aplica um pouco de spray fixador nela e passe em cima desses arrepiados danadinhas. Agora vamos para a maneira mais avançada e nível hard de fazer essa franja falsa. Separe seu cabelo do mesmo jeito que anteriormente. Enrole o cabelo para baixo com um Baby Lise ou um Bob. Quando soltar, a mecha ficará com a ponta viradinha para dentro. Agora jogue a mecha para trás e separe uma mechinha ainda mais fina, aplique spray e com um pente fino, desfie o cabelo cuidadosamente em direção à raiz. Repita isso com o resto do cabelo, dividindo em mechas com o tamanho aproximado da primeira. Só não desfie a última mecha, pois ela fará o acabamento. Depois de criar o volume que precisamos, vamos escovar delicadamente todo o cabelo para frente e enrolá-lo com os dedos até o topo da testa. Como o meu cabelo é muito comprido na frente, eu vou ter que ter o apoio aqui de dois grampos. Vou encaixar dois grampos, um de um lado e outro de outro, para segurar bem. Porque como o cabelo é grande, eu tenho dificuldade de mantê-lo entre os dedos. Se você tiver um franjão ou o cabelo mais curto na frente do que o meu, vai ser muito mais fácil. Agora eu prendo as extremidades com grampos e vou torcer esse rolinho nas extremidades com muito cuidado a fim de modelar a francha falsa. Quando chegar na forma desejada, prenda as extremidades com mais grampos. Aplique o spray fixador e, se for necessário, faça o paranauê com uma escova de dentes para deixar tudo perfeito no final. Está pronta a nossa franja falsa de pin-up. Você pode finalizar o penteado da forma que preferir. Pode deixar solto, fazer um rabo de cavalo ou um coque. E até mesmo enfeitar com uma bandana. Dê asas à sua imaginação. Vocês ouviram isso? Ela está vindo! Voltei! Voltei! E assim ela vai poder me chamar para fazer outros vídeos para vocês. Se não está subscrito no canal, trate já de se subscrever para não perder nenhuma novidade, porque um dia desses, eu volto. Um beijinho!